A fábrica da John Deere em Montenegro lançou nesta terça-feira a nova linha de produção de tratores. O vice-governador do estado, José Paulo Cairolli, participou da inauguração e parabenizou a empresa, que é líder mundial na produção de equipamentos agrícolas e emprega 750 funcionários na cidade gaúcha. Parabéns por esse dinamismo, por essa competência de trazer para o nosso estado um equipamento que é modelo para qualquer parte do país desenvolvido. Nós somos a segunda fábrica que produz esse grande trator aqui, não só para atender o estado do Rio Grande do Sul, não só para atender o nosso país, mas para atender a América Latina como um todo. A nova série de tratores fabricados em Montenegro possuem alta tecnologia, menor consumo de combustível e são os mais potentes fabricados no Brasil. Para a nacionalização das máquinas foram investidos 40 milhões de dólares. A diferença toda começa da forma como a gente se preparou para ter o direito de produzir esse nível de tecnologia nessa fábrica. Esse processo já começou há muito tempo atrás em grandes investimentos em treinamentos para trazer o nível de qualidade dessa unidade a nível de qualidade global da companhia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.